Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero que esteja, está começando mais um vídeo novo neste canal aqui Eu espero muito que vocês gostem No vídeo de hoje, pedi pra vocês colocarem lá no meu Instagram Umas perguntas que vocês queriam fazer perguntas ou pedir conselhos também Ai minha vida tá uma bosta, tá uma bosta, mas eu vim aconselhar a vocês, tá bom irmãs? Então é isso, desde já se inscreva no canal, ativa as notificações Não se esqueça de deixar o seu like e de me seguir lá no meu Instagram que vai estar passando aqui E é isso, vamos para o vídeo, tá vendo gente, a pressa da garota, depois reclama que a dicção é ruim Gente, meu Deus, eu falo muito rápido né irmãs? Então vamos lá pra primeira pergunta, a gente tem algumas perguntinhas E é isso, então vamos lá, tirei print só de algumas pra dar tempo de responder quase todas Vamos lá, Jéssica Araújo perguntou Sua igreja não implica com maquiagem e certo tipo de esmalte? A que eu ia não podia Não gente, isso, deixa eu explicar pra vocês de novo Isso vai mais de relação à doutrina da sua igreja, entendeu? Então cada igreja tem a sua doutrina, a minha já é mais de boa em relação a roupa, esmalte, maquiagem, brinco Entendeu? Então a minha já é mais de boa, sabe? Agora se a sua igreja não for e aí você realmente quiser permanecer nela Então você tem que seguir as doutrinas da sua igreja Mas obviamente não é toda roupa que a gente vai pro culto, né irmãs? Então fica aí a dica pra vocês, tá? Tá? Pelo amor de Deus, não chega lá com um short, um cropped não Que mostra na barriga aqui aí, né irmãs? Assim fica difícil de defender Porque querendo ou não, né gente? É a igreja e o respeito fica onde? E o senso fica onde? Mas enfim, vamos pra próxima pergunta Você não é mineira não, né? Sou, gente Eu sou de Sete Lagos, Minas Gerais Pertinho ali de BH, entendeu? Só que um pouquinho mais... Eu não sei se é antes ou depois Não sei Mas é perto de BH É uma hora, uma hora e meia mais ou menos, entendeu? E gente, eu fui poucas vezes em BH, vocês acreditam? Muito poucas vezes mesmo Próxima pergunta Gente, vocês querem que eu exponha os seus nomes? Eu vou expor o nome só quando for de pergunta, sim Agora quando é situações, não vou expor, né irmãs? Mas enfim Quando a pessoa fala que tá começando a criar sentimento por você Quer dizer que ela gosta? Olha, depende, gente Eu vejo que uma pessoa gosta de mim pelas atitudes dela Pela forma que ela conversa comigo E também, assim Né irmãs? Se ela tá falando que tá criando algo por você Provavelmente ela deve estar gostando de você Só que ela não quer, né? Ser emocionada a esse ponto de falar Tá, tô gostando de você, entendeu? Mas aí Se ficar te enrolando demais, mete o pé Demorou, mas ele veio, né irmãs? Mas enfim, eu acho que Tá gostando de você, sim E aí, você vai investir ou não? Coloca aqui no comentário que eu quero ver Enfim, a confiqueira Próxima pergunta Como saber se a pessoa gosta de você? Gente, é igual eu falei pra vocês Pelas atitudes, entendeu? Pensa comigo Não, não pensa não Não, gente Mas enfim, assim Quando eu vejo que uma pessoa gosta de mim Seja amizade Ou sei lá O que que é que seja Pelos olhos da pessoa você consegue ver Entendeu? Então assim Eu acho Que pela forma que ela te trata A forma que ela te olha A forma como ela manda mensagem pra você Se é carinhoso ou não, entendeu? Então assim Fica de olho nisso Mas principalmente isso dos olhos Reparo pra vocês verem Gente É real isso daí É só fiquem Vocês podem ter certeza que é certeira Vamos pra próxima Gosto de uma pessoa que fico Mas ela não quer nada por agora Pois terminou um relacionamento há pouco tempo Irmã, o que acontece? Se ela terminou um relacionamento há pouco tempo Eu acho que também não é nem bom pra você Sabe? Querer algo a mais com ela Porque no caso Por exemplo Se ela terminou Ela E se Tipo assim Depende também, né? Da pessoa e do sentimento dela Se ela não sentir nada pelo ex Então assim É melhor vocês não precipitarem as coisas Não, gente Porque você vai ficar Sendo usada como band-aid Da dor dele, entendeu? Então assim Espera Tá, irmãs? Vai se conhecendo mais E é isso, gente Não tem muito o que falar Se ela terminou Você tem que esperar O tempo que ela se sentir pronta Pra conversarem alguma coisa junto É bom que você também vai conhecendo Se a peça é boa Se a peça é ruim Porque se for ruim Você já fica de olho, viu, irmã? Qualquer coisinha Mê do pé Tá? Se liga Próxima pergunta Como você está? Gente Pra quem não sabe Eu dei um leve surto Lá no meu Instagram E falei que eu ia desistir de tudo Sim, irmãs Teve Mas Tô tentando me recuperar ainda, irmãs Mas assim Tô bem Hoje eu tô bem Entendeu? Hoje eu tô Agora Daqui a uns 50 minutos Eu já não sei mais Mas até então eu tô bem Glória a Deus por isso Próxima pergunta Pretende morar em outro estado? Sim Sim e não Gente, eu não sei explicar Ao mesmo tempo que eu quero Me mudar pra São Paulo Ou Rio de Janeiro Eu quero ficar aqui em Minas Gerais Assim Em BH Entendeu? Mas assim Não sei também, gente Porque é uma coisa meio difícil também, né? Porque eu já sou sonsa na minha cidade Que eu quase nem sei atravessar uma rua Se tiver muita movimentação Agora imagina em São Paulo e Rio de Janeiro O que vai ser de mim, né, irmãs? Então assim Até então Se eu ficar bem sucedida aqui na minha cidade Eu não quero ir pra nenhum outro estado, não Mas o problema é esse, né? O problema é esse E o povo setilagoano também, gente É difícil, sabe? Mas enfim Próxima pergunta Vai cortar o cabelo de novo? Gente Não sei dizer pra vocês Não sei Porque ao mesmo tempo que eu quero cortar Eu quero deixar ele crescer Até então Eu tô achando ele grandinho Mas eu quero cortar Só que Eu não quero cortar também, não Então vai ficar assim Quando chegar Eu sou meio imprevisível, gente Num dia Eu acordo e falo Ah, eu quero deixar o meu cabelo crescer Vem projeto Rapunzel Mas tem outros dias, gente Que eu quero sentar a tesoura aqui E ficar careca Mas não é o caso hoje Por mim, agora eu já tô mais tranquila Meu cabelo tá me agradando Então até então vai ficar assim Desse tamanho Tá, irmãs? E vocês viram tanto que o meu cabelo cresce? Gente, é incrível Depois que eu comecei a cortar ele sem dó Ele tá crescendo tanto Pode ser coisa da minha cabeça Mas eu acho impossível Próxima pergunta Como voltar a ter motivação no canal? Eu meio que desisti Mas quero recomeçar Gente Me dizem vocês também Que eu tô procurando a minha motivação Eu acho que esse trend É a gente ficar procurando motivação Pra tudo, gente É o que impede a gente Vai sem motivação mesmo Igual eu hoje Hoje tá um tempinho de chuva Sabe, irmãs? E eu quero gravar? Não quero Mas se eu for ficar procurando motivação Eu nunca vou fazer nada Então assim Vai sem motivação E recomece de novo Que dessa vez vai dar tudo certo Tá, irmãs? Vamos pra próxima pergunta Amiga, o que faço pra sair daquela fase ruim? Só sei ficar deitada agora Gente, eu tava assim Uns... Ontem Eu não vou... Gente, meu Deus Mas amiga, procura a ajuda de um psicólogo Se você tiver condições Vai o mais rápido possível Eu também tô querendo uma terapiazinha Sabe, irmã? Tô querendo uma terapia E procura fazer coisas que te deixam melhor, sabe? No meu caso, gente O que me deixa melhor É dormir Ou levantar E fazer alguma coisa Pra melhorar a minha autoestima, entendeu? Esses últimos tempos A minha autoestima tava uma bosta Por causa de alguns comentários Que eu recebi aqui no YouTube E eu tava muito insegura Com muitas coisas Mas aí eu sempre Quando eu via que tava ficando assim Uma coisa mais difícil Eu levantava Lavava meu cabelo Fazia um skincarezinho basiquinho Entendeu? E aí melhorava Até um certo ponto Só que aí tem dias, né, gente? Que a gente infelizmente Tem que deixar vir Porque se a gente ficar acumulando muita coisa É pior Entendeu? Então assim Uma dica pra vocês Evite até onde puder Se não puder Só sofra mesmo Próxima pergunta Namora à distância Meu namorado nunca me atende Sempre dá desculpa pra me ver Devo largar ele Devo largar ele Já que não tá demonstrando o mínimo que deveria Sim É isso Meta o pé Próximos conselhos Mas mentira, gente Deixa eu falar pra vocês Já que já é distância Você já não tem uma atenção assim boa Então Se ele já não tá te dando o mínimo Minha filha Meta o pé Entendeu? Você merece coisa melhor E você merece mais Não fica aceitando menos Que você merece não Tá, irmãs? É isso Mostrou Mostrou Um desinteresse, gente Ó Tô vazando fora, viu? Eu nem vou ficar Gente, pelo amor de Deus Se vocês já estão Já estão com isso nas suas cabeças Se vocês estão vendo assim Ah, não tá me tratando bem Que não sei o quê Que não sei o quê Senta e conversa Agora, se não melhorar Irmã Meta o pé É isso Pronto, acabou Vai ficar aguentando Migalha por causa de macho, gente Ah, pelo amor de Deus, hein? Próxima pergunta Como faz pra ter mais foco Nas coisas de Deus? Gente, olha Principalmente pra ler a Bíblia Tem dia que eu não tô querendo nunca Tem dia que eu não tô querendo Entendeu? Mas assim Se eu ficar sem ler um dia Eu vou ficar sem ler um mês Eu vou ficar sem ler um ano Entendeu? Então assim, irmã Põe isso na sua cabeça Eu não vou parar um dia Porque se eu parar um dia Eu vou dar abertura Pra me parar um mês Então Segue o meu conselho Faz mesmo desmotivada Faz mesmo sem foco Porque Se você parar Você não vai conseguir voltar tão cedo Tá? Experiência própria Próxima pergunta Tô ficando com o menino Próximo conselho Vamos lá Pra essa daqui Meu ex Se seguir Se seguir bloqueia Segue lá no meu Instagram Que vai estar passando aqui É isso Beijos na bunda E até segunda Tchau Tchau Tchau